Passei tanto tempo esperando você chegar E logo quando achei que nunca mais ia conseguir amar Cheguei chegando como um cometa Tudo uma surpresa que eu sempre quis De nada, cupido, baixou minhas defesas Trouxe a sua estrela e me fez feliz O Brasil tá em festa Eu finalmente achei um homem que presta Experiente, ele vai e me leve Eu vou indo atrás A vida me testa e eu sempre quero mais O Brasil tá em festa A esse ponto tá escrito na minha testa Experimente ser feliz do meu dado Viver apaixonado do jeitinho que é Ele age de verdade De coração, de coração Ele ama, ele atende Me em oração, me em oração Ouvi dizer que era uma espécie de extinção Mas não desiste não Porque o Brasil tá em festa Eu finalmente achei um homem que presta Experiente, ele vai e me leve Eu vou indo atrás A vida me testa e eu sempre quero mais Se o Brasil tá em festa A esse ponto tá escrito na minha testa Experimente ser feliz do meu dado Viver apaixonado do jeitinho que é Ouvi dizer que era uma espécie de extinção Mas não desiste não Ouvi dizer que era uma espécie de extinção Mas não desiste não O Brasil tá em festa